Estamos de volta com Falando Nisso, quinta-feira, véspera de feriado, mas fica aqui que a gente está ao vivo junto com o expert em sobrancelhas realistas, fio a fio, Renato De Luca, do Paris, Brasil. Aliás, tem muita gente, Igor, vamos colocar o contato, por favor, produção, aqui do salão. Tem muita gente querendo fazer uma avaliação com o Renato para terminar esse ano em cima, porque a gente está falando de sobrancelhas. Algumas pessoas usam apenas para estética, outras para retomada da autoestima, viu, Eugênio? Isso mesmo, só. E temos participação ao vivo. Boa tarde. Boa tarde. Oi, tudo bem? Quem fala? Tudo bem. É a Carmen do campo. Ah, Carmen. Tudo jóia? Qual que é a sua pergunta para o Renato? É mais conversa. Ô, Renato, eu tenho 55 anos e eu pedi meu pai faz 22 anos. E realmente faz sete meses, sete dias que eu pedi minha mãe. E desde quando eu pedi meu pai, eu não sei se a minha sobrancelha, eu só tenho o conduto da sobrancelha, eu não tenho mais nada. Tem como fazer a parimentação nesta sobrancelha? Para quem não tem nada, absolutamente nada, Rê. Tudo bem, Carmen. Sim, na verdade, o procedimento é indicado em qualquer caso de perda, né? Que não seja patológica. Então, primeiro, ela tem que ver a origem dessa queda. Então, se ela está tendo uma queda a um período longo de anos, ela está arrastando esse problema também a anos. Então, ela tem que primeiro verificar a origem e fazer a correção através da pigmentação. Tem jeito, então? É simples, sim. Tem jeito. Tem sim, viu, Carmen? Nós vamos mostrar para vocês de casa depois todo o trabalho que ele não faz com as mãos, ele faz com o coração, que o Renato fez nas queridas que passaram por um tratamento de quimioterapia, perderam a sobrancelha. Depois, vocês, não hoje, mas a gente vai mostrar para vocês durante a semana que vem esse resultado que ficou incrível. Vai lá e faz uma avaliação, Carmen, para retomar a sua autoestima, mulher. É isso aí. Vale a pena, Carmen. Nós temos uma perguntinha aqui, mais ou menos na mesma linha. Renato, oi, boa tarde. Me chamo Amélia. Eu tenho sobrancelhas muito finas, eu tenho muita vontade de fazer esse procedimento, mas eu tenho medo de ficar com o rosto estranho. Sim. Na verdade, a preocupação de todas, né? De que algo dê errado, de que fique muito grossa, de que fique muito fina, fique muito longa. Então, na verdade, é assim, pesquisar bem, escolher profissional. Após essa longa pesquisa, conhece o profissional pessoalmente, vai até o local de trabalho. Então, é sempre assim. Então, apesar de eu dar orientação assim, nunca orienta a pessoa a fazer primeiramente comigo. Então, sempre dou essa orientação. Dá uma pesquisada na região e escolhe o profissional ideal. Aquilo que mais se adequa a ela, né? Sim, sim. Que a pessoa fique à vontade, tranquila. Exatamente, né? Vamos ver o que a Tiziane quer da gente. Bela, Tiziane, bora lá. Oi, eu preciso de uma orientação. Há um ano, eu fiz uma micropigmentação e não gostei do resultado. Aí, voltei na mesma profissional para que o procedimento pudesse ser removido, mas não saiu. O que eu faço nesse caso? A remoção, mais uma vez. O caso da Tiziane é o que nós havíamos comentado anteriormente. Ela procurou um profissional que não era o médico dermatologista. Então, todo mundo que quiser despigmentar, seja tatuagem ou seja a micropigmentação. E procurar um profissional que não seja dermatologista vai ter a mesma insatisfação. Porque só o dermatologista, através do laser que a gente já havia comentado... 1064. 1064 ou 1064, que é que tem eficácia e eficácia com segurança. Exatamente. Então, procure um dermatologista. Tem que ser dermatologista, tem que ser médico. Porque o médico dermatologista conhece a sua pele. O laser, quando eles são colocados na pele da gente, tem uma potência. E só o médico sabe qual tipo de potência pode usar no seu tipo de pele. Que é muito diferente a minha, do Eugênio, do Renato, enfim. Então, tem que saber tudo isso daí, tá? Bom, deixa eu só virar um pouquinho o assunto ainda dentro da beleza. Você sabe a diferença de hidratação, nutrição e restauração? A gente vai dar um pulo lá no Paris Brasil com a querida, que ela é experta em tratamentos capilares, a Andressa, aqui no Dissá. Bora conferir. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Andressa. Eu sou aqui do Paris Brasil Expertise Salon. E hoje eu vou explicar um pouquinho qual é a diferença entre hidratação, nutrição e reconstrução dos fios. Bom, a hidratação é feita para repor a umidade dos fios, quer dizer, água. O cabelo, quando ele perde água, ele fica embaraçado, ele fica opaco, sem brilho, sem maleabilidade. Então, a água é responsável por dar flexibilidade e maleabilidade ao fio. A nutrição, ela é composta para repor lipídios do fio, quer dizer, a camada de gordura e oleosidade dos nossos cabelos. Quanto mais nutrido o fio está, melhor a hidratação se mantém dentro do fio. E a reconstrução, ela é indicada para fios que estão quebradiços por continuidade de processos químicos. Ela vai devolver massa para o fio, aminoácidos e proteína. Queria chamar a atenção de vocês, meninas, a respeito de tratamentos que são vendidos com a promessa de redução de volume ou alisamento. Não são tratamentos de hidratação, tá? E sim processos químicos, onde esse cabelo fica impermeabilizado. Quer dizer, ele perde água e impede também que o cabelo absorva nutrientes. Essa foi a dica de hoje e até a próxima, meninas. É bom saber e passar com quem conhece, né? Um beijo, Andressa, um beijo, querida. Com certeza, Sol. Vamos seguir falando de beleza e saúde, porque mudar o seu sorriso não é tão difícil assim. O sonho pode se tornar realidade. Há mais de 19 anos na região, a Ortovip tem uma equipe completa para cuidar de você, seja qual for o seu problema. Olha só como tem gente muito feliz com a Ortovip. Meu nome é José Maria Marcial. Eu tinha feito implante duas vezes. Aí a primeira, mais ou menos. Aí procurei uma outra dentista. Aí eu fiz implante com ela. Aí não gostei. Aí eu estava, eu sempre assisti o programa, né? Assistiu o programa. Aí eu falei, ah, vou dar um chego lá. Aí eu vim, comecei o outro otávio. Ficou certinho, né? Procedimento como que era, tudo. Criou um pouquinho de coragem e vim. Graças a Deus, fiz implante, deu tudo certo. Estou contente. Agora é tranquilo. Antes tinha medo de ter que dar um sorriso, né? Mas agora não. Fiquei muito contente, porque o serviço foi muito bem feito, né? São meus amigos. Olha só que legal. Todos os contatos em ortovip.com.br. Olha só, só. O surfista brasileiro Pedro Scubi escapou por pouco da morte. Ele foi engolido por uma onda gigante e escapou de um afogamento. As imagens feitas por um drone mostram o momento em que Pedro é sugado por uma onda de 15 metros e desaparece no mar. Jet skis salva-vidas foram acionados para o resgate. Ele finalmente foi encontrado, rebocado e levado para a areia. Por um milagre, ele não sofreu nenhum ferimento, Sol. Pois é, foi retirado, passou mal, vomitou. Aí ele teve que passar por oxigênio, né? Primeiros socorros aí mesmo na areia. E aí está o depoimento dele dizendo que foi o pior perrengue que ele passou na vida. Uma onda de 15 metros, que é equivalente a uma altura de um prédio de 5 andares, mais ou menos. Só que são toneladas de água em cima, né? E graças a Deus. E aí ele falou assim, é só passar esse mal-estar que eu estou que eu vou voltar. Foi em Portugal. As ondas de Portugal são famosíssimas por serem gigantes, né? Essa época do ano, sim. Mas realmente ele deu muita sorte. E você, já pensou em ganhar combustível de graça? A gente fala sobre isso daqui a pouco, porque agora é hora de carinho especial. ÔEFAB, já pensei. Como é isso, eu? Olha lá.